Oi, eu sou Fernanda Piteuco e esse é o Cozinha Sem Vergonha. Tudo que você sempre quis saber sobre cozinha, mas tinha vergonha de perguntar. Continuando o nosso especial de Natal, hoje a gente vai fazer mousse de chocolate. Por que mousse de chocolate? Porque todo mundo gosta, gente. Eu conheço pouquíssimas pessoas que não gostam de mousse de chocolate. Eu tenho uma papelzinha aqui, eu sigo tosse, eu sigo receita, vou olhando. Porque senão eu pulo, eu tapo, esqueço o ingrediente, é assim. Essa receita é a receita clássica francesa, que você faz uma aeração, aquela mousse fofa, a base de ovos. É muito simples, a gente vai dar uns saborezinhos especiais, mas o sabor base da gente é chocolate meio amargo. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo, simples assim, a gente compra o da barra, que daí não precisa picar. 100 gramas de manteiga, meio tablete e meia xícara de café. Não gosta de café? Pode ser água? Não tem nenhum problema. Pode até tentar fazer com chá pra aromatizar, nunca tentei, porque eu gosto muito de café e acho que café combina com chocolate. A gente vai derreter essa misturinha. Daí começa a derreter, colocar fogo baixo e ir controlando pra não ferver o chocolate. Então é, derreter a manteiga até homogenizar essa mistura, isso aqui virar um creme uniforme. Derreteu tudo, desliga e deixa separadinho do lado, ó. O chocolate tá quase todo derretido já. Se quiser, pode fazer no micro-ondas. Daí você coloca potência baixa no micro-ondas, vai colocando de 30 em 30 segundos, em um minuto. Põe, tira, mexe. No micro-ondas é até mais fácil de não queimar, mas sempre colocando na potência baixa. Chocolatinho derretido, joia. Como eu sou preguiçosa e eu não gosto de ter que lavar, porque se a gente bater aqui as gemas com açúcar, como tem que fazer aí, depois pra bater a clara em neve, tem que lavar as pras da latedeira. Porque a clara em neve, ela não pode ter nada misturado, senão ela não neva. Eu bato primeiro as claras em neve, ponho aqui, reservo na geladeira enquanto faço todo o resto aqui e pra depois misturar. Nunca colocar o ovo direto no pote. Então faz assim, e daí eu ponho a clara aqui. Não pode nem um pedacinho de gema aqui, senão ela não sobe como deveria. E você já vai batizando a receita, roubando a clara em cima do papel. É uma coisa de batismo. Traz sorte, prosperidade, parece. Clara em neve. Uma pitadinha de sal ajuda a dar uma seguradinha na clara. E também, como eu sempre falo, todo doce que eu faço, eu gosto de colocar um pouquinho de sal. Porque ressalta o sabor que você tá colocando no doce. Bom gente, claras batidas, tô na geladeira esperando. O ideal, se você for muito perfeccionista com doce, coisa que eu não sou, é você bater as claras na hora que você vai misturar. Eu não sou perfeccionista, bati antes e deixei na geladeira. Aqui as quatro gemas. Aqui eu tenho quatro colheres de sopa de açúcar. Não é muito açúcar? Por quê? Porque já tem todo o açúcar do chocolate, não precisa de mais. É pra gente bater até essa mistura espumar, ficar bem fofa. Vai tipo dobrar de tamanho. Bom, agora acabou, já espumou o que tinha pra espumar. É o seguinte, despeja aqui todo o nosso chocolate. Essa é a nossa parte gordurosa, pesada da nossa mousse. A parte que vai dar leveza é a clarineta. Aqui eu tenho meio copinho, dose de cachaça. Uma cachaçinha amarelada, bem deliciosa. Escolha uma bebida boa. Você vai... Você tá usando um chocolate legal, fazendo uma super mousse de chocolate, não coloca uma bebida... Ah, é comprar qualquer bebida. Não, se é pra colocar qualquer bebida, é melhor não colocar. Coloca aqui um whisky, um conhaque. Muitas vezes as pessoas... Acho que o mais clássico é colocar conhaque. Eu sou fã de cachaça. Vocês já devem ter reparado que eu sempre coloco cachaça nas minhas receitas. Esse meio copinho, dose. Normalmente vai a baunilha. O que eu vou usar aqui? Essa aqui é a semente de cumaru, que é chamada baunilha do cerrado. Essa aqui é uma baunilha brasileira. Não é muito fácil de achar. Essa aqui, meu cunhado trouxe da Amazônia pra mim. É uma preciosidade. Mas tem algumas lojas especializadas em tempero, aqui em São Paulo, que eu sei que tem essa semente pra vender. Aqui eu ralo um pouquinho. Então agora eu vou bater, misturar isso aqui. É o seguinte, essa é a parte mais complexa da nossa receita. Pelo menos pra mim. Nós temos aqui uma base pesada, chocolate, gordura, como eu falei antes. E aqui uma base que é puro ar. A gente pega, eu gosto de fazer isso com o meu fuê. Eu pego só um pouquinho da clara, misturo aqui, bem misturado, pra depois incorporar o resto. Não é simples, tem que ser muito delicado, pra mousse poder ficar bem fofa. A gente vai colocando as claras de pouco em pouco. Puxando de baixo pra cima e fazendo isso. Repetir até o final, até ficar tudo homogenizado e sem perder o ar. Ela tem até um barulho, a hora que você bate o fuê, assim, ó. É um barulho meio oco. Você vê que o ar tá sendo incorporado aqui. Agora que tá quase misturadinho assim, ó. Você tá vendo que ainda tem? Então eu vou mexer um pouquinho, bem de leve, com o meu pão duro aqui, pra homogenizar um pouco mais. Mas sempre leve, nunca bater muito freneticamente. Você pode colocar numa travessa, bem bonita. E enfeitar até com umas raspas de chocolate amargo por cima. Eu vou colocar aqui, nos copos. Se você colocar no copo, é mais rápido o tempo de ficar na geladeira. Então, se você tiver mais apressado. O legal dessa receita é que você faz no dia anterior e tá beleza. Deixa na geladeira. E serve. Não precisa encher até a borda. Pega um papelzinho e limpa direito, né? Aqui acho que vai dar uns seis copinhos. E é isso. Geladeira. E daqui a pouco a gente vê como fica a textura. Vocês tão vendo que ela tá bem molenga aqui. Foram aí umas quatro horinhas, cinco, na geladeira, ó. Firminha. É até legal tirar da geladeira uns dez minutinhos antes de servir. Porque daí ela fica com uma textura mais delicada. Ela ficou espumosinha, linda. E é isso. Agora é comer, né? Pode servir com um chocolatinho ralado por cima. Ou não. Bom pacas. Muito boa. Pode variar. As bebidas. Eu gosto. Uma vez eu não tinha 200 gramas de chocolate em barra, em casa. Eu tinha aquela laranjinha coberta com chocolate. Piquei aquilo, derreti junto com as casquinhas de laranja. Fica uma delícia. Pimenta. Quer fazer com chocolate com pimenta? Pica um dedo de moça sem as sementinhas. E mistura com chocolate na hora. Gengibre. Troca a bebida. Eu só não acho que fica bom com chocolate ao leite. Eu acho que tem que ser o meio amargo ou o amargo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a todos um Feliz Natal. Uma boa mousse de chocolate pra vocês todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.